Atenção, atenção! Mais uma vítima do assassino em série conhecido como anjo sádico foi encontrada hoje. Nossa, escuta! Até agora foi encontrada as 4 vítimas. Há indícios de que ele mata 6 pessoas de 3 em 3 meses. Nossa, que horror! Como meu irmão consegue fazer isso? Eu sou muito frio, não tenho coração. Deve ser mesmo. Então, vamos dar uma volta no parque? Até agora! Não há uma palavra que eu ouvi, que eu ouvi dizer O que eu ouvi? O que eu ouvi? Nossa, faz tempo que eu não vejo o Vini. Também não vi ele, não. Faz uns 2 dias, mais ou menos. É, por aí mesmo. Eu vou no banheiro e já volto, tá bom? Sistanaram o que eu ouviu. Criança! Amém. 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 Amém.